Muitos se perguntam, como eu posso saber os planos de Deus para a minha vida? Como eu posso saber o que Deus tem preparado para mim, o que eu devo perseguir para eu estar encaixado nos planos de Deus? Sim, é uma pergunta digna, porém, não é uma pergunta que vai levar você à resposta que você quer. Por quê? Porque, de certa forma, esta pergunta está na mesma fonte daqueles que leem horóscopos, daqueles que consultam, videntes, daqueles que querem um prognóstico do seu futuro. Ou seja, a preguiça humana faz com que ele queira um adivinho, ele queira um atalho, alguém que vai ajudá-lo a ser mais esperto do que o futuro e, então, driblar os problemas que estiverem à frente. Em outras palavras, se eu souber o que vai acontecer amanhã, então eu já me preparo hoje. Esse é um desejo natural que nasce e passa pela mente de todas as pessoas. Ah, se eu soubesse os números da loteria, eu iria jogar os números da loteria que vão ganhar o prêmio. É isso que as pessoas pensam, de certa forma, na vida, de forma geral. Então, por que esta pergunta tem esta mesma fonte, esta mesma origem? Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer uma mágica para mudar a vida dela e não fazer o trabalho duro, o trabalho difícil, que é o trabalho normal, natural, que todos temos que fazer para podermos colher os bons frutos. Se você quer estar encaixado nos planos de Deus, existe um caminho muito mais simples do que ficar perguntando quais são os planos de Deus para a minha vida. Sabe qual é o caminho? Você sabe qual é o caminho? O caminho é você obedecer a palavra. Se você estiver obedecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus está manifestada na sua palavra. Se você estiver obedecendo a palavra de Deus, você está dentro da vontade dEle. Se você estiver dentro da vontade dEle, Ele vai te conduzir aos planos dEle. É isso. Então, é muito mais simples do que as pessoas imaginam ou gostariam que fosse. Um mapa que vai mostrar, olha, eu vou casar com aquela pessoa, eu devo entrar nesse tipo de negócio que eu vou ganhar muito dinheiro, eu tenho que evitar o fulano porque é problema para a minha vida. Em vez de você ter um mapa astral da sua vida, você precisa se preocupar com o quê? Com obedecer a palavra. Obedeça a palavra. Siga a palavra de Deus. Está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. O que quer dizer isso? Essa palavra escrita numa época em que à noite não havia postes de luz para iluminar as ruas. Não havia ruas como nós temos hoje. Não havia lanterna. Não é? Não tinha luz praticamente à noite. Quem quisesse ver à noite tinha que esperar ou uma lua cheia, um céu claro, ou então uma tocha de fogo, segurar uma tocha de fogo na sua mão. Mas quando o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ele quis dizer o quê? A palavra de Deus ilumina os nossos passos, as nossas decisões. A palavra de Deus, mesmo no escuro, quando nós não sabemos o que fazer, ela vai iluminar, ela vai dar a você, na hora que você precisar, a clareza do que você precisa fazer. É a palavra que faz isso. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar na palavra. Na palavra de Deus. E ela sim vai te guiar. Se você está na palavra, você está na vontade. Se você está na vontade, você está nos planos de Deus. Então não se preocupe com o amanhã. O Senhor Jesus disse assim, Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por isso também, quando perguntado sobre como orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, que ensina, na sua essência, que nós devemos orar no início do dia e pedir o pão para aquele dia. Senhor, dá-nos o pão, o pão nosso de hoje. O pão nosso, dá-nos hoje. Quer dizer, se preocupar com o pão de hoje. O que você tem que fazer hoje? O que é que você tem que fazer hoje? Tem muita gente preocupada com os planos de Deus, daqui a um mês, seis meses, um ano, dez anos, a vida inteira, que não sabe o que vai fazer hoje. Não sabe. Não se preocupou com o dia de hoje. E é isso que você tem que focar. Preocupe-se com hoje. E preocupe-se com obedecer a palavra. Coloque a sua cabeça na palavra. Palavra de Deus. Em vez de você ficar consumindo notícias, sabe, notícias que ficam enchendo a sua cabeça, a maioria das vezes, de opiniões. Não são notícias, são opiniões. Não são fatos, são versão dos fatos. Em vez de você ficar enchendo a sua cabeça com notícias, com ideias de homens, ideias de pessoas que querem jogar você para o lado delas, para o caminho que elas querem que você ande, não é verdade? Assim como a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos, a palavra desse mundo também quer mudar, alterar os nossos caminhos. Em vez de você ficar ligado nestas informações fúteis e inúteis deste mundo, coloque a sua cabeça na palavra. Coloque a cabeça na palavra de Deus. Colocar a cabeça na palavra de Deus quer dizer pensar nos conselhos de Deus. Se interessar pelos conselhos de Deus. e não se distrair com outras palavras que conflitam, que atrapalham o seu foco da palavra de Deus. É isso. Então foque no agora, foque no hoje. O que é que você tem que fazer hoje? Qual é o mal que este dia traz? Qual é o problema que o dia de hoje traz? Foque nisso. Amanhã, Jesus disse, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Talvez você não dorme, você não consegue descansar, você tem noites horríveis, porque você fica remoendo os problemas de quem falou, quem deixou de falar, o que você tem que fazer, o que você vai fazer, e se isso, e se aquilo. Você não dorme. Por quê? Porque você se inquieta com o dia de amanhã. Isso é falta de confiança, é falta de entregar para Deus. É falta de ter certeza de que, ainda que as coisas não estão do jeito que você quer, seja feita a vontade de Deus. Sabe, uma vez, Jesus chegou a João Batista para ser batizado. E João Batista falou para ele assim, eu? Batizar o Senhor? Não, de jeito nenhum. Eu... O Senhor é que tem que me batizar. João Batista não entendeu. mas Jesus respondeu para ele assim, olha, deixe por agora. Deixe que seja assim por agora. Importa que isso seja dessa forma, por agora. e às vezes a gente tem que aprender a deixar as coisas que não são do jeito que a gente gostaria, deixá-las como estão por agora. sabe, eu não posso mudar, não vou fazer mágica, não posso fazer muita coisa a respeito do que eu não gosto, a situação que não está do meu agrado, mas eu tenho que confiar na vontade de Deus e deixar isso por agora, deixa por agora. Eu não posso resolver, então eu vou fazer as pazes com isso agora. Não quer dizer que eu aceitei o problema, aceitei a situação, mas por agora eu não vou me inquietar, eu não vou perder a minha paz, o meu sono, eu não vou perder a minha alegria por causa de uma situação que não está do jeito que eu gostaria, ou que eu não entendo por que está do jeito que está. Eu não vou perder a minha paz. Então Jesus disse para João Batista assim, deixe estar assim por agora, deixe por agora. Às vezes a gente tem que deixar as coisas como elas estão, por agora, pelo momento. Não podemos fazer nada no momento, então entregamos a Deus. Deixamos e confiamos que o dia de amanhã ou depois Deus vai mover as mãos dEle, a vontade dEle, para que tudo coopere para o nosso bem. Assim você deve viver. E não ficar preocupado, ansioso com o dia de amanhã. Ficar preocupado, ah, os planos de Deus, os planos de Deus, os planos de Deus. Se nós soubéssemos os planos de Deus, nós seríamos Deus, né? Se nós soubéssemos todos os planos de Deus, nós seríamos Ele. O que Ele quer que nós saibamos está lá na palavra. Você quer saber o que Deus quer que você saiba? Está na Bíblia. Vai lá. Agora, não fique consultando o guru, não fique procurando profecia, sabe? Procurando alguém que vai revelar para você, ó, vou te revelar o que o Senhor me falou. Mentira. Mentira. Lorota. Lorota. Quer te enganar? Quer se tornar o seu guru? Quer ficar entre você e Deus? Tenha suspeita, muita suspeita de quem quer ficar entre você e Deus. Tenha muita suspeita de quem quer ser, quer ser o intermediador. Nós já temos intermediador. O nosso intermediador é Jesus. E se alguém fala de Deus para você, mas quer ser o detentor da voz de Deus para você e não aponta você para Jesus para ter contato direto com Deus, com o Espírito Santo, com o Filho dEle, que é o único intermediador, suspeite. Fuja desta pessoa. Fuja. Você não precisa de guru, você não precisa de alguém para ficar revelando o seu futuro, dizendo o que você vai fazer amanhã, comer mais tarde, se vai viajar, se vai fazer um negócio. Consulte o Espírito Santo. Não terceirize a sua fé. Mergulhe na palavra. Ela revela o que Deus quer que você saiba sobre os planos dEle. O resto, meu amigo, o resto é enganação. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.